Música Ministra da Solidariedade Social na Inclusão declara Rappara pagamento Bolsa da Mainzeração Fom, tamba la irra vantagem Ministra da Solidariedade Social na Inclusão declara Nono Governo decide rappara Bolsa da Mainzeração Fom, tamba irra estudo Nebesira Halo identifica programas refere la irra vantagem Mabihamos o fali problema selo Desvantagens, ia nem maquita la Halo, se vantagens Eta Halo, continua Desvantagens saída, eta bota la licatena La irra programa selo que taca, programa selo Com a Bolsa da Mainzeração condicional Se reajusta, continua a ralo pagamento Bota Bolsa da Mainzeração condicional Governante ne mos informa Cada governo iane politica Rassik, tamba ne Bolsa da Mainzeração Fom Se rapara ia dezembro Tine ne, maibé Bolsa da Mainzeração Se continua A para Bolsa da Mainzeração Fom A para Bolsa da Mainzeração Fom A para da lei de tan Bolsa da Mainzeração Fom Bolsa da Mainzeração Fom Né em politica Cada governo quando sai O oitavo governo constitucional A cara cala pagamento 200 dolar para cada família Mil dolar para a família Né, né O oitavo governo Neninha politica Nuno governo quando mai Neninha politica Rassik Se ne haré banales Cata la bela Itajala pagamento Ba Bolsa da Mainzeração Caseração Fom Ita A para Depois é tal análise Estudo Fale maquita Ré O enxame Mas ve La Bolsa da Mainzeração Né la rapara Bolsa da Mainzeração Constitucional Né continua Só rapara Bolsa da Mainzeração Bolsa da Mainzeração Inclui la barricocondição Deficiência Celina López Agostinho da Costa Gémen Tchau